Então galera, hoje nós vamos falar sobre uma das teorias mais famosas do universo de Dragon Age. Obviamente essa teoria não é minha, enquanto eu não tenho certeza se ela foi a primeira, a fonte mais antiga que eu encontrei foi um vídeo da youtuber Lady Insanity, cujo link está na descrição desse vídeo. A teoria em si lida com a ideia da origem dos Kanari, a raça de gigantes chifrudos que vieram do norte e seguem a doutrina do Kyun. Segundo essa teoria, os Kanaris teriam sido criados a partir de experimentos científicos envolvendo elfos modificados com sangue de dragão. Essa teoria começou com uma das falas do nosso companheiro, o Touro de Ferro, que em Dragon Age Inquisition menciona como ele acredita que as Tamasarans, que são sacerdotisas do Kyun, que liram com a procriação dos seguidores, podem ter introduzido sangue de dragão nas uniões Kanaris de antigamente. Assim, imbuindo os Kanaris com certas habilidades dracônicas. Por que você acha que os Kanaris pensam de dragões assim? Bem, você sabe como nós temos horns. Nós meio que parecemos mais dragão-y do que a maioria das pessoas. Talvez isso é isso. Mas alguns dos Ben-Hasraths têm essa ideia de loucura. Você vê, os Tamasarans controlam quem nós comemos. Além disso, o Touro de Ferro em si é um argumento ambulante para essa teoria, tendo vários pontos apontando-os para o sangue dracônico. Primeiramente, e talvez mais importante, o Bull tem a especialização de Sicário. Normalmente, para obter essas habilidades, uma pessoa teria que realizar um ritual especial que envolve beber o sangue de dragões. O Bull, por outro lado, nunca fez isso, mas ainda tem essa especialização. Agora, uma coisa importante para levar em conta é que o Bull só tem a especialização de Sicário em relação à jogabilidade de Inquisition. Em contrapartida, na história de Dragon Age, ele não é realmente um Sicário. Seu estilo de luta é apenas similar àquele dos Sicários. Ele não pode criar garras de energia, ele não pode absorver a vitalidade de seus oponentes, mas quanto mais ele se machuca, mais forte ele fica. Ainda assim, isso e a sua selvageria em batalha poderiam indicar uma conexão com os dragões. Outro argumento a favor dessa teoria, especialmente em relação à ideia dos canares serem experimentos, nos é dada por ninguém menos do que Corífeos. Durante a batalha final de Dragon Age Inquisition, enquanto está provocando um inquisidor que seja da raça canare, Corífeos diz que a raça dos canares não é realmente uma raça, mas um erro. Isso é interessante porque não apenas funciona a favor da teoria dos experimentos, mas também nos revela que os magistrados teviterianos de antigamente sabiam disso. Algo importante para mantermos em mente. Para a próxima prova que essa teoria apresenta, nós temos algumas falas de Kieran, filho de Morrigan, quando o ritual sombrio foi realizado em Dragon Age Origins e ele tem a alma do deus antigo Urtemiel. Nestas falas, Kieran menciona que algo aconteceu ao povo dos canares, que o sangue deles não pertence em suas veias. Mais uma vez, nós vemos menções ao sangue dos canares não pertencendo ao seu povo e algo de ruim acontecendo com eles. Para quem não sabe, os canares comumente acreditam que eles evoluíram a partir de uma raça conhecida como os Kossif. Uma coisa que muitos fãs acreditam erroneamente é que Kossif é o nome da raça dos canares, mas isso não é verdade. A palavra canare é usada tanto para a raça de gigantes de furos, quanto para seguidores do Qun. Os Kossif são uma raça ancestral dos canares, mas o próprio touro de ferro diz que o que quer que os Kossif sejam ou tenham sido, os canares atuais não devem se parecer muito com eles. A verdade sobre os Kossif é que eles são um mistério que nem mesmo os canares entendem completamente. O que é sobre os canares que existiam antes do Qun? As pessoas que nós vimmos, eles são chamados de Kossif, mas nós não usamos essa palavra para a raça. Nós vim para fora para Thedas porque os Kossif eram... Eu não sei. Temos que irmos. As histórias não são claras. Mas eu não esperava que eles olhassem muito como nós. Qualquer que eles são. Até agora, nós discutimos possibilidades sobre a origem dos canares. Como eles se tornaram os gigantes chifrudos que nós conhecemos. Agora, vamos discutir quem poderia estar por trás desses experimentos com sangue de dragão. Uma teoria que eu já vi mencionada aqui e ali, fala sobre a deusa élfica Ghilanen. Que nós estamos aos poucos descobrindo ter sido uma espécie de cientista maluca e mãe de monstros. A qual criou terríveis criaturas marinhas e pode até ter criado as ralas a partir de elfos vivos. E, na história horror de Hormak, deixa-se subentendido que ela teve esses laboratórios malditos onde ela fundia criaturas diferentes. Assim, ela poderia ter reunido elfos ao sangue de dragão de forma cirúrgica. Criando então os canares. Mas, isso não explicaria como Corífeus conhece a origem dos canares. Para mim, esse fato indica que devem ter sido os magistrados antigos que criaram os canares. Provavelmente misturando sangue de dragão, o qual eles veneravam, com seus escravos élficos. Talvez, tentando criar escravos mais fortes e poderosos para servi-los. De uma forma ou de outra, caso você acredite nessa teoria, parece cada vez mais provável que os canares sejam elfos modificados com sangue de dragão. Isso poderia também explicar porque o poder de seus magos, os Sarebas, costumam ser mais poderosos que o normal. Elfos em si já tem uma afinidade maior com a magia. Tanto que em Dragon Age Origins, personagens élficos começam com um bônus de dois pontos em magia e força de vontade. Embuindo esses elfos com sangue de dragão, os Sarebas se tornariam extremamente poderosos. Finalmente, vamos falar sobre algumas teorias que também não são minhas, mas foram sugeridas por inscritos aqui do canal. Infelizmente, enquanto eu me lembro que isso foi sugerido durante a live do Iceberg, mesmo procurando, eu não consegui me lembrar ou até achar quem foi que sugeriu e por isso eu peço sinceramente desculpas. Basicamente, essa teoria dentro da teoria fala sobre a doutrina do Kyun e os chifres de Kanari. De acordo com o Kyun, os dragões representam o caos. São criaturas de poder incontrolável e desordenado. E destruindo-os, os Kanari estão trazendo ordem para o mundo. Por outro lado, Enquanto nós sabemos que em Origins, os Kanari não tinham chifres por razões de limitações tecnológicas e de tempo de desenvolvimento, isso foi mais tarde explicado com a sociedade Kanari valorizando esses Kanari sem chifres e tendo lendas sobre como eles estão destinados a grandes feitos. Isso poderia ter uma conexão com essa crença contra dragões. E as Tamasrans, ao invés de terem introduzido o sangue de dragão, como Boa acredita, talvez poderiam estar fazendo o contrário. Tentando eliminar a influência dracônica do sangue dos Kanaris de pouco em pouco. Isso também nos leva a pensar, de onde será que veio a doutrina do Kyun? Nós sabemos que o filósofo Koslon deu origem a doutrina, mas será que as lendas são realmente verdadeiras? Ele realmente foi apenas um filósofo Kosif que pensou sobre o mundo e sobre a existência e chegou a essa filosofia de controle e de ordem? Um tema extremamente abundante em Dragon Age se relaciona a ideia da história real ser diferente do que é apresentado nos jogos. Os deuses élficos não eram divindades benevolentes, mas sim magos escravistas sedentos por poder. Os Magister Sidirion não causaram as poderidões, mas apenas a descobriram na cidade sombria. O inquisidor Ameridan não era um humano de orlês, mas um elfo mago. Todos estes são exemplos de forças manipulando a crença de certos povos para modificar a história. E se o Kyun, que leva os Kanari a tentarem se livrar de seus poderes daracônicos, foi na verdade uma espécie de plano para neutralizar o potencial dos Kanari, caso eles se tornassem poderosos demais para serem controlados? Bom, isso não deu super certo, considerando que os Kanari continuam guerreando contra Tevinter há centenas de anos. Mas, imaginem que os Kanari estivessem dispostos a utilizar todo o poder de seus magos nessas guerras. De uma forma ou de outra, estas são apenas teorias. E o que vocês acham? Acreditam na teoria do sangue de dragão? E quanto a teoria do Kyun e dos Kanari sem chifres? Deixem aí nos comentários o que vocês acham, que eu sempre tento responder a todos. Além disso, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!